15 anos, idade dos primeiros anseios, idade dos primeiros sonhos. E hoje, mais um sonho se torna realidade aqui no Salão Ômega Duducila Festas e Convenções da Ponta Negra. Você vai conferir no nosso programa os 15 anos da Maria Chaves. Legenda Adriana Zanotto E aqui ao meu lado, a Estrela da Noite, a nossa linda debutante. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Meus parabéns, Maria. Eu espero que essa data, realmente você esteja realizando o seu sonho. Uma festa de 15 anos é o sonho de toda menina, né Maria? Conta um pouquinho pra gente como é que foi o processo de organização da festa. Quanto tempo você levou pra organizar esse evento? Porque a gente sabe que uma festa assim não é da noite pro dia, né? Então conta um pouquinho pra gente. Com certeza. É algo assim que realiza um sonho de qualquer menina. Bem, a questão da organização foi bastante tempo. Porque não dá pra organizar uma coisa da noite pro dia, né? Então foi quase um ano e tá assim, lindo. Caramba, um ano de preparação pro evento de hoje. Conta um pouquinho. Escolha dos vestidos. Eu já soube que vão ter três vestidos. Então, Davi, se geralmente o usual são dois vestidos, né? Então a maioria já pena pra escolher dois vestidos. Imagine três. Foi muito difícil achar a escolha dos vestidos, penteado, maquiagem na data de hoje. Sim, sim. Um mais lindo que o outro. A gente fica perdida. Olha, então vocês de casa não saia daí pra você conseguir conferir todos os três vestidos lindos. Que eu tenho certeza que são lindos. Um mais lindo que o outro da Maria. Maria, conta um pouquinho pra gente das cores. A gente vê a predominância do rosa, bebê, né? O bege. São suas cores prediletas? Por isso que você escolheu pra data de hoje pra enfeitar aqui o salão? Sim, sim. São cores assim que me trazem conforto. São cores agradáveis e que eu gosto muito. Olha, então o programa do Sile em Revista te deseja toda a felicidade do mundo. Que a partir dessa data você só tem experiências boas e que essa noite de hoje realmente seja aquilo que você sonhou pra você. Agora você pode fazer o agradecimento pros seus pais que lhe proporcionaram essa data tão linda na sua vida. Ah, claro. Eu quero agradecer em especial a minha mãe, que é o meu braço direito. Tá comigo em todos os momentos. E a minha família. Meus amigos que sempre me apoiaram. Estão sempre comigo. E é isso. E aqui na sala de doces, tão linda como vocês estão vendo aí na telinha de vocês, com os móveis lindos do Silo Decor e dando um toque final na elegância e sofisticação dessa sala de doces. Hoje, por exemplo, nós temos doces finos e mais variados tipos. Temos aqui as rosas naturais e temos a rosa em doce. Essa daqui é a rosa vermelha, como vocês podem ver. Tão delicada, parece quase uma flor, gente. Cachetas diferenciadas do Do Sila Fest. Lembrando que você pode ter todo o serviço do buffet do Sila aí na sua casa ou em seu evento. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo no seu visor para saber mais detalhes. Leve essas gostosuras para a sua casa. Agora nós vamos degustar a parte mais difícil do programa. Degustar esses doces lindos e deliciosos. Comigo agora a dona Rosene Chaves, ela que é a mãe da debutante de hoje. Que vocês podem ver todo o bom gosto espalhado pela festa. Com certeza tem o toque da dona Rosene. Dona Rosene, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer recebê-la. Meus parabéns por esse evento lindo. E conta um pouquinho pra gente como é que foi fazer um evento desse tão especial. Hoje, nos 15 anos da sua filha. Tenho certeza que a senhora está muito emocionada, né? Afinal de contas, 15 anos da nossa filha só faz uma vez. Então, acaba sendo um sonho realizado também da senhora, né? Com certeza. É um momento único. A Maria é filha única, né? E assim, foi uma coisa que eu sonhei. Desde quando ela nasceu, eu já imaginava fazer uma nova festa pra ela, né? E assim, foi feito com muito carinho, com muita dedicação. Com muito medo, né? Marinheira de primeira viagem. Mas graças a Deus eu contratei bons profissionais. E o resultado é esse, né? E eu estou muito feliz. A senhora gostou então do resultado? Quando a senhora chegou hoje, o salão todo pronto, com a decoração pronta. Ficou do jeito que a senhora imaginou? Com certeza. Porque eu tinha um pouco de receio, né? Porque assim, eu não sei como fazer, mas eu sei quando fica bom, né? E assim, quando eu entrei, que eu vi, eu disse, nossa, é isso. Eu achei assim, tá com a cara da debutante. Então, Antony, deixe um recado pra sua filha, pra ficar registrado, pra vocês terem de lembrança dessa data tão especial, 15 primaveras. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né? Pela minha filha, porque a minha vida foi antes da Maria e depois da Maria. E eu não consigo me imaginar num mundo sem ela, né? Ela é meu alicerce, é meu baluacho, é tudo. Eu amo muito a minha filha e assim, a vida sem ela não faz sentido. Ela é tudo pra mim. É meu maior patrimônio. Eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus. E aqui ao meu lado, seu Hildo Cazegranda, ele que é amigo da família, amigo da Dona Rosinha há mais de 15 anos e hoje está aqui prestigiando a festa tão bonita da Maria. Seja muito bem-vindo, seu Hildo. Soube que o senhor veio exclusivamente a Manaus pra essa festa. Sim, a Dona Rosinha já me fez esse convite há uns dois anos atrás e eu não poderia deixar de vir nessa festa tão importante que são os 15 anos da Maria. E eu sou testemunha viva do empenho, do amor, do carinho e a dedicação que a Dona Rosinha sempre teve com a Maria. Com certeza eu estava conversando com ela mais cedo e ela falou que ela não consegue imaginar o mundo dela sem a Maria. Deixe uma mensagem então pra Maria nessa data tão especial pra ficar registrada. Eu acho que essa data é um ponto de partida e que ela continue tendo a sinceridade de uma criança e o dinamismo de uma jovem. E aí E aí Se inscreva no canal. E a Cristal sempre marcando presença no Ducila Alice Viana. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É sempre um prazer enorme receber você. E hoje estamos aqui num evento lindo, super tradicional, 15 anos, como vocês estão vendo aí de casa. Então, fala um pouquinho pra gente, Alice, como é que foi o processo de desenvolvimento desse projeto tão lindo pra chegar na noite de hoje, que é um sonho realizado. Sim, primeiro eu quero agradecer os meus parceiros, né, que eu não posso deixar de agradecer. O Bandeirão, a banda Orion, que tá aqui com a banda Iluminação. E o Ducila, que graças a Deus tô aqui de novo todo mês, né, tô aqui na casa. É esse projeto, a gente trabalhou quatro meses em cima dele. E hoje tá aí o resultado, né, tudo lindo, tudo perfeito, cara de 15 anos. É verdade, saiu um evento super tradicional, né, e a gente vê esses tons de goiaba, um rosa meio misturado com tons de goiaba, que não ficou aquele rosa muito bebê, né, Alice? Esse aqui ficou, assim, bem original. O Bandeirão arrasou na decoração. Sim, arrasou, é uma festa clássica, né, e decoração é isso. Na medida que você vai montando, você vai vendo que vai ficando mais bonito. O nosso papel de cerimonialista é esse, né? Combinar tudo, deixar com que a festa saia linda, saia tudo perfeito. O anfitrião não pode se preocupar com nada, então é uma responsabilidade muito grande pra gente chegar a esse resultado, né? Eu só tenho a agradecer mesmo, né, a doutora fica o tempo todinho aqui com a gente. Então a gente vai vendo que vai ficando mais bonito, a dona Ducila vai ajudando, os móveis que foram liberados do decore. É, assim, tudo assim, com muito capricho. Com certeza, a gente tá vendo aqui essa sala de doce belíssima, várias flores, os móveis lindos do Ducila Decore, dando o toque final aqui, abrilhantando ainda mais essa sala de doce. Tudo que um anfitrião precisa, o decore tem. Então, procura o Ducila, eu assino embaixo. Alice, pra quem quiser contratar os teus serviços, passa pra quem tá assistindo os teus contatos, aonde que essas pessoas podem te achar? É... 8809-1615-36420478. Cristal cerimonial, a nossa empresa fica ali no Adrianópolis, próximo à Escola da Alberto Vale. Então, você aí de casa que tá pensando em fazer o seu evento, não perca tempo. Ligue pra Alice, agende uma horinha com ela e converse. Quem sabe o seu próximo evento pode estar aqui, passando no Ducila em revista também. Alice, foi um prazer recebê-la aqui conosco. Espero receber você muito mais agora. E é isso, vamos aproveitar essa festa linda que foi preparada com tanto carinho, né, Alice? Com certeza, brevemente estarei aqui novamente. E é isso, vamos lá. E é isso, vamos lá.